Caros amigos, há mais ou menos um mês, numa reunião com jornalistas e executivos da rede amazônica de comunicação, TV Amazônica, eu fiz um comentário um pouco premonitório. Eu dizia a eles, Bolsonaro, sem partido, sem tempo na televisão, sem equipe, sem apoios significativos, vai se eleger presidente da república. O azarão, a figura absolutamente outsider, vai subir a rampa do Palácio do Planalto no dia 1º de janeiro de 2019. Isso deve nos provocar, a nós, da mídia, uma reflexão e uma autocrítica. Nós não conseguimos captar, de uma maneira clara, o fenômeno na sociedade. Independentemente da opinião que nós tenhamos a respeito dele, o fato é que a sociedade brasileira estava apostando nessa candidatura e nós estávamos discutindo os candidatos que tinham mais tempo na televisão, discutindo a alternativa Ciro, Haddad, Alckmin e Bolsonaro corria, por sua conta, à margem da nossa cobertura. Isso tem que nos levar a uma reflexão séria. Precisamos fazer reportagem, precisamos sair à rua, precisamos ver as pessoas e ouvir as pessoas. As redes sociais estão nos indicando a necessidade de repensar o nosso modo de fazer as nossas coberturas. Compartilho com você meu artigo da próxima semana e um grande abraço.